Música Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos Corpos tão estranhos ao meu Acho que eu existo dentro da cidade Quase que me sinto bem Tudo está tão certo que parece errar É onde não consigo deixar Luzes da verdade na realidade Sempre estão mudando de lugar Vejo em branco e preto Coisas coloridas A vida que tentaram mudar De frases escritas Frases esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado Que parece certo Foi difícil me limpar Depois da infância E da liberdade Que sempre quer me acompanhar O Hono Coram as pedras Devem rolar Só como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Devem rolar Só como as pedras Pra te encontrar Vejo em grande presa Coisas coloridas Na vida que tentaram mudar De frases escritas Prazes esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado Que parece certo Foi difícil me nivelar Depois da infância E da liberdade Que sempre quer me acompanhar Rolam as pedras Devem rolar Devem rolar Só como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Devem rolar Devem rolar Só como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Rolam as pedras Devem rolar Devem rolar Só como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Rolam as pedras Rolam as pedras